Pessoal, boa noite! Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem óleo com feronômio, óleo que vai estimular o seu marido, o seu par, a pessoa que você ama, que tá do seu lado, o seu marido, a se sentir assim, atraído por você por causa do cheiro. Então, vamos lá? O que é feronômio? Nada mais é do que um instigante sexual que nós temos no nosso próprio suor. Então, o que é que você vai fazer pra fazer esse óleo com feronômio? Você vai colher 5ml do seu próprio suor, você pode ir pra academia, você pode ir pra uma sauna conseguir esse suor. Por que, meninas? Porque vocês pagam aí, ó, 500, 600 mil reais em um perfume com feronômio, sendo que você pode fazer o seu óleo com feronômio na sua casa. Então, veja bem, você vai pegar um óleo como este e vai comprar incenso que seja esses assim, ó, afrodisíacos. Tem esse aqui, ópio, e tem vários outros, como, por exemplo, esse mil flores, que também é afrodisíaco. É bem cheirosinho. Então, você vai pegar esse óleo, essas varetinhas aqui, por exemplo, desse aqui de ópio, ou este outro aqui, da Dama da Noite, ou o Mil Flores, eu vou pegar da Mil Flores, é uma delícia. E vou tirar daqui, ai, 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 pra poder tirar dele o perfuminho e continuar fazendo óleo. Gente, o cheirinho do incenso de Mil Flores é maravilhoso. E o que é que você vai fazer? Em um prato, você vai pegar uma faca e vai tirar essa partezinha preta. Aqui, ó, a gente consegue tirar com a mão mesmo. Se a gente for assim, torcendo. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Olha. Você vai fazendo assim, com a sua própria mão, ó. E ele vai saindo ali. Mas eu vou tirar com a faca e volto pra mostrar pra vocês como continua, tá bom? Cole o seu suor, 5 ml, e você vai colocar, você vai arrumar um vidro deste de óleo. Eu tô aqui com um punhado, olha só. Tá vendo aqui? Esses aqui eu já fiz. Esse aqui já tá até antigo, eu fiz já tem uns meses. E aí você vai colocar dentro dele o incenso e o suor. E vai jogar aí um pouquinho de perfume, como esse aqui, é um perfuminho barato. Mas, bom, o que vai valer aqui é o fixador que tá aqui. Nesse perfuminho tem um fixador. Você vai colocar umas gotinhas pra fixar o cheirinho do incenso no óleo. Fica muito bom. A gente passa no perfume, assim, no cabelo, passa pelo corpo todo e vai passear com o maridão. Então, é muito gostoso. Fizelis, mas não é errado fazer um perfuminho de perfume, entendeu? Será que isso não é pecado? Pecado é você ficar aí bobona, confiando em todo mundo, colocando qualquer pessoa dentro da casa. E isso é pecado. Porque aí você vai estar descrindo sua família. Mas, você, cuidar de você e fazer um perfuminho gostosinho, já passando com o cabelo, com o rosto, com o rosto, com o rosto, com o marido, não é pecado, sabe? Pecado é as linguarudas ficarem falando inteira e não entender que a gente tem o direito de cuidar da nossa família. Então, vamos lá. Vamos ficar bonita. Viu, meninas? E olha só, eu já tirei. Agora, nós vamos colocar em um vidro que já está com óleo, como este. Eu vou colocar mais um pouquinho de óleo aqui e vou colocar o incenso de mil flores nele. Então, vamos lá. Vamos colocar os olhinhos de mil flores nesses dois vidros. Depois, eu vou pegar uma caneta e vou escrever em cada um deles. Para mostrar qual é o perfume. E você deve jogar assim, ó. Está vendo aqui esse perfuminho? Um pouquinho lá dentro. Sabe por quê? Porque o álcool desse perfuminho vai fazer fixar o cheirinho, ó. O cheirinho do incenso no óleo. Para virar um perfume mesmo, poderoso. Para quando você usar, você ficar muito cheirosa. E é isso que você tem que fazer sim. E faz com o feronômio que vai ficar melhor ainda. E você pode. E não tem problema nenhum. Você pode comprar. Ah, mas eu posso comprar óleo. Eu vou fazer esses olhinhos. Você que sabe. Eu gosto. E é muito bom mesmo. Eu gosto de ficar cheirosa o tempo inteiro. Eu gosto de ficar cheirosa para ficar na minha casa. Eu gosto de ficar cheirosa para sair por aí com o meu marido. E eu gosto de ficar cheirosa o tempo todo. Então, eu faço. E eu acho que você também pode fazer. E é uma delícia. Fácil, prático, gostoso. E é isso aí, meninos. Me acompanhe no canal. E os homens, vocês podem comprar os incensos masculinos. E também fazer o óleo com o feronômio masculino. Vocês encontram incensos? Por exemplo, eucalipto, alguns cedro do Líbano. Esse bem que eu gosto do cedro do Líbano para mim, sabe, gente? Mas tem uns lá que são muito bons e que dá para homem, viu? Aí vocês olham e é isso aí. Fica ótimo. Ó, meninas. Beijo. Tudo de bom, rapazes. Acompanhe aí. E vamos se inscrever no canal para a gente continuar incentivada a continuar fazendo vídeo para vocês. Ok? É muito bom ter vocês aqui comigo, com o meu esposo, com meus filhos, com os nossos animaizinhos. E é um prazer continuar fazendo coisas naturais para ajudar vocês a se empoderarem. E aí E aí